Música 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 Assim ó É fácil Música 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 É assim ó Música 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 Pisa Vem Chinelo Eita Quem fez dessa praia Foi o MC Música Música Balança Marcos Vem comigo Pisa E agora Eita! Assim, ó. Balança, balança, assim, ó. Eita! Bota! Vídeo no meio! Pra lá! Eita! Bota! Eita! 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 Olha o irmão! Eita! 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 Escrelo! Foi o ele, se fui o... E faz chagalhar! Pega isso! Balança, maluca, par! Balança, maluca, par! Balança, maluca, par! Lindo no meu amor! Uh! Balança, maluca, par! Balança, maluca, par! E aí! Desce, ó! Balança, desce mesmo! Balança, desce mesmo! E aí? Balança! Bito! Ei! Eita! Rasta! Bora! Eita! Eita, queimou tudo? Vamos, vamos, vamos! Eita, mamacela! E aí, deimou tudo? Obrigado.